Olá meus amigos e minhas amigas, boa tarde, tudo bem? Eu estou aqui no sítio Santo Antônio da Boa Vista, zona rural de Branquinha Esse sítio para BR são 11 km para chegar na BR Mas é tudo plano, você não tem nadeira para você subir para chegar aqui É um espetáculo de sítio, é bom, esses sítios aqui são 4 hectares de terra É um sítio coberto de laranja, cercado, tem a parte laranja e tem a parte do cercado, certo? Esses dois lados aqui, esse lado aqui que eu estou achando para vocês é laranja pocã, certo? Esse aqui é laranja pera, eu vou mostrar passo a passo para vocês, para vocês virem ver melhor, virem entender melhor, virem compreender melhor, certo meus amigos? Aqui ó, espetáculozinho de sítio, bom sítio, muito bom, todo plano, todo plano nesse sítio, viu? Aqui ó, sítiozinho top, e os dois lados da estrada é dele, viu? Aqui é o meu carambete Aqui ó, olha Olha o tamanho da laranja ali em cima, vou tirar para vocês virem, certo? Isso aqui ó, os dois lados faz parte do sítio, certo? Esse dois lados aqui faz parte do sítio, isso aqui ó Olha aqui ó Certo meus amigos? Esse lado aqui e esse aqui ó, faz parte do sítio A casa é lá em cima, ali em cima vou mostrar para vocês, certo? Olha a laranja como está ali ó, coisa linda, certo? Isso aqui, você que compra esse sítio, você já vai começar a desfrutar do sítio, viu? Aqui ó O acesso é bom Estou aqui na época do inverno Tem caça em bra d'água Tem tudo a favor aqui, viu? Vou mostrar para vocês, a passo a passo Certo? Meus amigos Quero já Agradecer a Deus Pela vida De vocês De cada um de vocês Todos vocês Querem se inscrever lá no meu canal Entra lá meus amigos Se inscreve lá Certo? Dá o seu joinha Que esse canal venha a crescer Para ter mais conteúdo para vocês E eu tenho um sonho aqui, meus amigos Para ser realizado Olha que laranja como está aqui ó Tenho um sonho aqui, como eu já falei no vídeo Que eu tenho um sonho para ser realizado Para ajudar aqueles Que necessita De um pouco para comer Procure e não tem Aqui é laranja Eu entrei aqui no meio da laranja Aqui são laranja É... Pira Certo? Isso aqui ó Que espetáculo De sítio Sítio top, viu? Sítio top É um sítio todo bom Você que Assiste ao vídeo Do começo Até o final do trabalho Depois conversar com o proprietário É... Pra... Ele vai passar informações Vai passar o valor Do sítio E sobre outras informações Tá certo meus amigos? E olha Aqui Que prano Aqui é prano Aqui é prano Viu? Aqui Aqui é um espetáculo Viu? É um espetáculo aqui É todo prano Todo limpinho Sítio bem cuidado Olha para aqui É dessa... Dessa cerca Para cá Viu? Que faz parte do sítio Para cá É um plantio de limão Que o proprietário tem Mas aqui não faz parte do sítio Certo? Isso aqui é um plantio de limão Aqui é só limão Certo? E aqui ó Essa laranja aqui Faz parte do sítio Viu? Olha aqui ó O sítio começa daqui Daqui Desse cercado Para cá Faz parte do sítio Certo? Para aqui ó Onde tem aqui Esse curral Tem aquela casa ali De morada ali Faz parte de outro Proprietário Viu? Aqui é o parte De outro proprietário O sítio começa Daqui ó Dessa cerca Para cá O Tomachandre Faz parte do sítio Viu? Aqui ó Aqui ó Olha aqui ó Isso aqui Faz parte do sítio Isso aqui vai sair lá Onde eu estava mostrando a vocês Certo? Esses dois lados Esses dois lados aqui ó Esses dois lados aqui Faz parte do sítio É um espetáculo de sítio O sítio tem 4 hectares de terra É um espetáculo Viu? Você aqui Você não vai fazer mais nada Você vai só cuidar do que tem Olha aqui ó Vou mostrar aqui A vocês aqui A água Certo? Isso aqui é o poço É a cacimbra Que vocês fizeram aqui Tá certo? Isso é a água Certo? Água boa Água mineral Isso aqui ó É o sítio Isso aqui ó Esse embaixo aqui Que vocês estão vendo aqui Isso aqui não faz parte Da propriedade Viu? Isso aqui é de outro proprietário Onde a cama está virando aqui ó É outro proprietário Certo? Esse sítio aqui tem cercado Mas eu vou mostrar a vocês Ali ó É outro proprietário Outra morada Certo? Certo meu amigo O sítio É daqui ó Daqui pra cá Viu? Certo? Aqui meu amigo Isso aqui é a parte Do açude Certo? Isso aqui é o açude Só está sujo Só você fazer limpeza É um belo açude Um açude grande E essa parte aqui Como eu falei pra vocês É a parte do cercado Olha aqui ó Olha daquela cerca Pra cá ó Tudo faz parte Da propriedade Aqui ó Veja aí com carinho aí Que espetáculo Aqui é um espetáculo De sítio Viu? Isso aqui ó Olha Olha aí Olha Olha Você está vendo aí Que coisa linda Olha daquela cerca Pra cá Faz parte do sítio Essa área de pasto E lá no tal É a área da laranja Eu vou mostrar a vocês Mais a parte da laranja Certo? Que espetáculo E aqui ó A sua vizinhança É essa aqui Que eu vou mostrar pra vocês A vizinhança Olha Isso aqui é a sua Vizinhança que você vai ter Tá vendo ali? Ali é um prontinho De banana comprida Aquilo ali ó Essa aqui é a sua Vizinhança que você vai ter aqui É o seu vizinho Certo? Aqui ó E aqui ó É o sítio Que se encontra A vendas Tá certo meus amigos? Ok meus amigos Esse riachozinho aqui ó Passa dentro do sítio Viu? Isso aqui ó Passa dentro do sítio Olha Isso aqui é nascente Que vem de cima Essa área aqui Que a cama tá pegando Tudo faz parte do sítio Certo? Então é sabiá Pra fazer estaca Tá certo? Aqui é top Aqui é top Top de linha Olha aí ó Já tô no outro lado Aqui Eu tava ali embaixo Eu tava ali embaixo A parte do Sercado É ali embaixo A parte do sítio E aqui Tô na parte da laranja Porcã Meu amigo Ah isso aqui é uma maravilha Isso aqui Isso aqui você Com o bancho de sítio Hoje Você já vai sair É Lucando Das laranjas Conversando com o meu amigo Aqui ele disse que Todo ano Paga 30 mil conto De laranja Por Por popetar Olha pra aqui Coisa linda Essa aqui Isso aqui ó Ué Isso aqui São laranjas Pocã Pocã Certo? É a laranja mais vendida Aqui do estado De Alagoas Certo? Todo mundo Compra essa laranja E os pés Faz gosto Viu? Os pés Laranja faz gosto Mostrar pra vocês A passo a passo Olha Deu vontade De chupar um Rapaz Depois Fala com o popetar E vou chupar uma laranja Dessa Ô rapaz Que coisa linda Meu amigo Você paga a conta Do rapaz Daqui Por De laranja Mas aqui ó Paga ele aqui Todo ano Aqui 30 mil reais De mercadoria 30 mil né? Olha aí Você já tem uma renda fixa Aqui Você já tem uma renda fixa Aqui ó Você comprando É garantido já Todo ano Você tem esse valor 30 mil conto Só de laranja Eita rapaz Que maravilha Aqui é um espetáculo Isso aqui é top Aqui é show Sabe o que é show? É aqui Aqui é a propriedade De toda prana Toda prana que é Agora vamos partir Para parte da Casa Aqui ó Isso aqui é a chegada Certo? Para subir para casa Para casa Sede Aqui é assim A laranja Meu amigo A laranja Meu amigo Aqui é a terra Da laranja Viu? É a coisa linda Isso aqui é a coisa linda Viu? Isso aqui é Coisa linda Terra muito boa Olha os cargos da laranja Como é que é É uma coisa linda É maravilhoso aqui Viu? Isso aqui você Campando nesse sítio Você já tem uma renda fixa Todo ano Acaba disso Que paga 30 mil conto Para o rapaz Aqui só de laranja Certo? Mas vamos achar Aqui os pés de laranja Como é que é E aqui ele Vê no pé Viu? Ele vem no pé Quem compra É quem tira as laranjas Olha para aqui Olha Que coisa linda Olha Você está vendo aqui Olha Isso aqui é tudo Laranja Pocan Tudo Pocan Olha Aí Olha para aqui Tudo Pocan É laranja É muito vendável Viu? Pessoal Vede com força Essa laranja aqui Com força Coqueiro Tudo aqui tem Taca chave da casa Taca chave da casa Ah não, né? Amiga Eu vou ficar devendo A vocês Por dentro da casa Certo? Que o rapaz não taca a chave O rapaz toma de conta aqui Ele não taca a chave Certo? Fica devendo por dentro da casa Eu vou baixar por fora O que eu possa mostrar Eu vou mostrar Isso aqui é o pomal Da casa Certo? O pomal da casa Aqui é Aqui Coqueiro Cajueiro Certo? Aqui é Acelora Tem a frutaçãozinha de banana Para o consumo Ó Banana Para o consumo Mamão Tem as macacrinhas Já Macaxeira Aqui Na verdade Você comprou esse sítio hoje Você só vai Já vai entrar De futão Aquela laranja Você Se não tirar aquela laranja Vai perder É Tem que tirar Essa maneira eu vou tirar já Vai perder Aqui ó Aqui eu estou na parte De trás Aqui da casa Isso é limão Isso é limão Isso é limão Aquilo ali Limão Taiki Aqui é um espetáculo Aqui é um espetáculo Uma terra muito boa Limão Todo carregadinho O limão O mamão Como é que tá Olha Cajueiro Banana Isso aqui Eu estou por trás Da casa Aqui ó Olha Olha Aqui estou por trás Da casa Entendeu Certo Vou mostrar a vocês aqui A passo a passo Aqui Dessa casa Olha Aqui estou por trás Da casa Casa Um local Bom Aqui eu estou aqui No alpende Da casa É o pessoal Chama varanda Né Um chama varanda Chama alpende E o chama terraço Aqui nós conhecemos Alpende Né Certo Ali embaixo Onde meu carro está E a moto Ali é a entrada Subida Casa aqui Olha aqui Acelora Aqui Energia É Sabe dizer que aqui tem Internet Tem Não tem Internet Tudo aqui Só você ligar Viu Internet Mas tem Muito próximo Aqui tem internet Aqui ó Água tem tudo Viu Olha Olha aqui Já está estelado Bomba e tudo Direto da Cacimba Água Tudo esteladinha Ali ó Aqui na frente da sua casa Você vai ver aquela ali Aquela maravilha ali Que coisa linda Certo E aqui ó É a visão que você Vai ter Certo Sua casa Meu amigo Esse sítio aqui Se conta Santo Antônio da Boa Vista Daqui pra BR São 11 km É um sítio com 4 hectares de terra Um sítio muito bom Muitas frutas Muitas laranjas Certo O proprietário Falou pra mim Que todo Final de ano Tem um rapaz já Que ia próprio E ia 30 mil reais Que ele compra a laranja Todo final de ano Já tem uma renda garantida 30 mil É Só da laranja Certo Mas tem a área de faixa Lá embaixo Toda cercadinha Se você quiser criar Você cria Sem problema nenhum Tem água à vontade O valor desse sítio aqui O rapaz está vendendo 250 mil Certo 350 mil Você se interessar Você liga pra mim Eu trago você aqui Que você conversa Com o proprietário Tá certo Irmãos e amigos Todos vocês Vocês Ainda que se inscreveram no canal Entra lá Se inscreve lá Dá um joinha Comenta Alguma coisa Que você achou desse sítio Que você não achou Tá certo E Cada vez mais Esse canal Vem a crescer Pra trazer mais conteúdo Pra cada um de vocês Tá valor gente Sim O documento dessa terra É o documento Compras e venda Passada no Catóro Certo É registrada diretamente No Catóro Tá certo Tchau gente Tchau tchau